Fala galera, trazendo hoje Bark, um jogo aí pra PC, tô jogando ele pela Steam, vou deixar o link na descrição, então já deixa um like, se inscreve aí pra nós conhecermos novos games todos os dias, bora jogar, tiktok games apresenta... Espere, eu não posso encontrar o Barker, não consigo encontrar, vamos lá garoto, o foguete tá sendo lançado, parece que tem um ET chegando ali, tá tendo uma contagem regressiva, Pô louca, eles tão salvando os bichos velho, lá vai o foguete, ela também tá indo parece, tá geral indo, Acho que o planeta tá sendo atacado, tem um negócio vindo com a boca aberta ali, um polvo robótico, Uma emergência, e ela vai soltar o cachorro e vai ficar pra trás né, seja um bom garoto, E lá se vai os bichinho, e o polvo engoliu o foguete, bio interestelar Ark, Bark, Um ano depois, capitão nós encontramos o, nossa foi bem rápido ali, ela tá chegando perto de um, uma base eu acho, uma base intergalática, Galática, dá pra jogar até quatro jogadores, mas agora eu acho que é tipo, no mesmo, da mesma tela né, não é tipo online talvez, É isso aí, escolhe seu piloto, É isso aí, escolhe seu piloto, Deixa eu ver qual que eu achei mais da hora, Vou pegar esse aqui, porque ele é tiro espalhado, se fizer de usar o nome dele, Vamos ver, aqui é o treino, aqui é o capítulo 1, que é Netuno, Uranus, vamos começar em Netuno, Nunca joguei, então vamos de normal, carregando, planeta Netuno, eles passam muito rápido ali o texto velho, Time, transmissões revelaram, não dá tempo de ler, como que atira, se eu tivesse visto o tutorial eu saberia, Opa, aqui ó, botão que atira o Z no teclado, Tô jogando pelo teclado, Tô jogando pelo teclado, Dá pra dar um dash, De vez em quando solta um tiro meio, Se você não ficar atirando, quando você atirar sai um tiro forte, Mas você também tem a opção de ficar atirando aí, Mas você também tem a opção de ficar atirando aí, Isso aqui é um jogo de navinha, mas de plataforma, Ai 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 ai, Tá vindo alguma coisa ali ó, eita, a nossa nave tem vida, tem, nosso tiro vai ficando mais poderoso conforme a gente coleta coisas aí, Tem também um negócio ali que eu acho que, Ah, não sei exatamente o que que é não velho, Um negócio azul que vai enchendo aos poucos, Eu ia falar que era a experiência pra upar de level, Mas parece que deu uma diminuída numa hora ali, Agora a tela ficou mais de perto, Olha um boss, starship 2000, Não dá pra dar tiro pra trás, Eita, Minha arma ficou mais fraca porque eu tomei dano, Voltei pro level 1, entendi, Olha aí o tanto de triângulo, Calma, E morremos, Game over, Será que é do comecinho? O jogo é difícil mesmo, No normal, Recomendo que faça um tutorial, Não, não é do começo, É dessa parte aqui, Tá, esses negócio roxo então eles caem, Ficar de olho nisso, Tem que evitar ficar tomando tiro pra você upar, E não perder suas armas boas, E eu tô tomando tudo, A arma ficou dupla de novo, É difícil, Parece que eu tenho especial e tá cheio, Metalhead, Eu usei especial, Meu tiro ficou bem louco por um tempo acho, Voltou ao normal já, Eita, Ele dá 10 negócio e uma cabeçada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Essa vez ele não deu 10 porque morreu antes, As fases são bem grandes né, As fases são bem grandes né, Aí, 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 E morremos de novo, Game over, Como eu disse mesmo no normal, É difícil, O normal é difícil, townhead Spike Eita ele ta com o negócio em vinho, Me afaste dos viados aqui não, Esse boss aqui é difícil, Não estou muito confiante não Que tenso Vai mais uma jogada O tiro ficou forte, mas por quanto tempo? Eterno? O jogo ficou com pena de mim? Bom, Eterno não é, ele já enfraqueceu, mas acho que eu tomei golpe também Lá vem os tubarão de novo Agora estou mais preparado Vou arrebentar esse bicho aí Tem que decorar os padrões dele Por baixo Estamos ganhando Ganhamos Então é isso, players Esse foi Bark Um jogo de nave e plataforma para Steam Para você jogar no PC Então é isso aí, valeu, falou Até mais Tchau 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 Tchau